Bom dia, o sol já nasce na fazendinha Ai gente, que vergonha, eu cantando logo de manhã Gente, são 5 já, gente, né? Ai gente, desculpa, nem, né? Falei a abertura do canal, gente Olá galera linda do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente A mais um vlog, a mais um vídeo, a mais tudo, né? Hoje vai ser um dia maravilhoso, maravilhoso É isso mesmo, gente Me segue nas minhas redes sociais, tá aí embaixo Aproveita lá, segue meu TikTok, meu Instagram tá aí embaixo pra vocês, tá bom, gente? E bora pra abertura Gente, o que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou encontrar a Karina, né? Mas assim, gente, eu tô gravando esse vlog no domingo No mês do vídeo eu falei assim pra vocês, 5 e pouco Falei 5 e pouco da manhã, gente Porque, gente Hoje eu vou fazer um negócio muito legal com a Karina, gente A primeira vez, assim, que eu vou fazer isso, né? Assim, eu já fiz isso no canal, mas assim É... eu vou fazer uma participação especial Uma coisa muito bacana Vocês vão ver aí durante o vlog, gente A Karina já até postou no canal dela, tá? Então eu tô soltando bem depois do dia, né? Hoje é dia... Ah, não vou poder falar o dia... A primeira coisa que eu vou fazer hoje, agora É tomar um café, né? Daqui a pouco eu vou ter que fazer minha barba, né? Porque tá... Muito grande, gente Porque pra gravar esse tipo de vídeo Eu vou ter que ficar bem bonito, assim, bem arrumado, né? Bora lá tomar café, meu povo É isso aí, gente Vou deixar o celular ali E já volto com vocês, tá bom? Gente, tô, né? Enfim, gente Olha, deixa eu falar pra vocês A coisa é tão séria Que eu vou ter que levar até bolsa, né? Eu cheguei pra lá Vou gravar tudo pra vocês Muita coisa, gente Hoje vai ter muito conteúdo Eu tô pensando em fazer mais de 20 minutos de vídeo Hoje pra vocês Tá um vídeo sem super especial Um vlogão, né? Com a Karina Gente, só que eu vou falar Quando eu chegar lá Eu falo O que realmente eu vou fazer, tá bom? Porque... Falar de agora, né? Eu tô muito feliz Por receber esse convite da Karina Tipo... Mano Um convite desse, gente Não pode ser negado De verdade Pra mim vai ser assim Muito especial E eu me sinto assim Lisonjeado E eu me sinto a pessoa assim Mais feliz Sabe? Hoje Pra falar a verdade Eu não dormi nada essa noite Porque... Não sei se vocês estão assistindo Raul de seis Gente, eu tô assistindo Eu tô tão viciado Ainda ficou sobrando Dois episódios Capítulos Que falaram Dois episódios Ficou faltando pra mim assistir Mas aí quando eu chegar em casa Eu vou assistir Com certeza Quando eu tiver perto disso aí Eu vou... Daqui a pouco vou fazer a minha barba Vou levar vocês comigo Pra fazer a barba, tá? E a gente vai conversando um pouquinho Beleza, galera? Até daqui a pouco Fica aí no vídeo A gente vai vir Tá vindo uma novidade muito bacana Vou mostrar pra vocês, viu? Vou começar as mais coisas aqui Porque eu tenho que ir na minha bolsa, né? Assim, eu não posso mostrar O que eu vou colocar dentro da minha bolsa Porque é surpresa também, né, gente? E surpresa a gente não pode estragar É... Eu tô postando com certeza Esse blog, né? Pra vocês O blogão assim Antes de acontecer Essa surpresa com a Karina, né? Que eu tô fazendo No... Ai, quase falei Mas eu não posso falar, né? Porque vai que eu solte esse vídeo antes Do esperado Então é melhor, gente Ficar de boquita fechada Né? Enfim Vamos lá, né? Fazer essa barba Arrumar meu cabelo Porque meu cabelo, gente Tá um desastre Nem pra me cortar, né, gente? Enfim É... Bora lá, né? Hum... Vamos lá, né, gente? Levar Isso lá pra Pia Espero que eu não dê Imagina, gente Eu quebrar Uma xícara logo cedo Tipo Cinco e pouca da manhã Mal barulheiro Imagina Meu Deus do céu Gente, já volta Tá bom? Deixa eu guardar as coisas aqui Já volto com vocês, tá? Fazer a barba agora, né? Mano, minha barba, gente Ela cresce muito rápido Tipo, muito Eu, né? Não vou mostrar a marca Até porque a parca não tá muito patrocinando Enfim Eu uso, né? Agora espuma de barbear, gente Porque é muito bom Sabe? É... Não dá irritação na pele, sabe? De forma Não dá irritação na pele É ótimo, né? Vou passar bem pouquinho Assim Enfim Só aqui mesmo Que eu vou fazer, gente Ó Porque assim, gente Pra me ter feito isso ontem, né? Mas eu sou tão bom Que eu fiz agora de manhã É... Vou encontrar A Karina Sete da manhã Lá na estação Só que a estação É muito perto da minha casa Muito Entendeu? Então eu vou sair de casa Mas... Eu tenho que sair Às das seis, claro, né? Porque hoje é domingo E o ônibus Às vezes demora, né? Pra passar no ponto E eu tô pensando Ah, hoje não tem metrô, gente É palhaçada É porque eles estão construindo Várias estações Aqui em São Paulo, né? Aí fica essa palhaçada Acho que quase De todo domingo agora Eles... Pegar e... Fechar a estação, sabe? Só tá... Porque se tem uma estação Que tem que funcionar Nossa, eu fico Muito nervoso Com isso, sabe? Mas tá bom O importante É que as outras estações Estão funcionando E a gente ter acesso E a gente conseguir Chegar no nosso destino, né? Enfim, aqui embaixo Eu acho que eu não vou fazer Porque eu vou deixar Só o cavanhar Aqui, enfim, né? Só pra dar uma parada Na barba E nem... Mano, estou mandando Gente, vai viajar Gente, essa é cheirosa, viu? Vai me cristo Nossa, olha gente Como eu tô com olheira Ó, olha isso Meu pai do céu, gente Falei pra vocês Eu não vou nem nada O pessoal vai me criticar Falando assim Nossa, você não vai tomar banho, gente Eu não vou tomar banho Porque ontem De madrugada eu tomei banho Hoje, né? De madrugada eu tomei banho Então... Eu não vou tomar banho, não Não vou Não vou encontrar com ninguém Brincadeira, mas eu fico E... Eu não vou tomar banho Até porque Tá quase na hora de eu sair, né? E aí Se eu tomar banho Só vou atrasar Né? Ainda eu tenho Ainda eu tenho que arrumar minha bolsa Descolado Agora eu vou Me trocar Arrumar minha bolsa, né? Eu não posso Vou aí, felizmente O que eu vou colocar Dentro da bolsa Porque é surpresa, né? Volto Eu vou tirar o celular Daqui Porque eu vou gravar Com vocês lá No quarto, tá bom? É isso Já volto com vocês, tá bom? Vocês verem como é Tipo A câmera desse celular, gente É horrível Tipo O flash Ele é horrível Vou começar a arrumar Minha bolsa Né? Bora lá, gente Só que eu não vou mostrar Pra vocês O que eu vou colocar Dentro da bolsa Eu não posso, né? Porque é surpresa Gente, eu tô atrasada Acredita? Eu tô tomando esse remédio aqui, gente Pra minha garganta Porque Eu tô desde o começo da semana Com a garganta muito seca, sabe? Aí tem que dar duas baforadas, né? Ele é ótimo Eu tô atrasada na garganta Porque aqui em São Paulo, gente Eu tenho que tá muito seco Agora vamos lá pra banheiro Pra arrumar meu cabelo E já sair, gente Porque Tô meio que atrasado já Gente, arrumei meu cabelo, olha Agora eu vou lá, né? Encontrar A Karina Porque hoje Foi domingo Vamos levar um pouquinho É isso Bora lá Já ficou protegido, né? Enfim Bora lá, né? Vou encontrar, né? A Karina Tá bom, é isso? Bora lá É, gente Eu botei, né? Pra casa Botei não Tô aqui em casa, né? Aí Não tá frio, mano Tá gostoso o tempo, sabe? Sabe quando o tempo tá querendo Não é chover Mas Querendo Esquentar Então Tá tipo assim E é isso, gente Vocês vão me acompanhar Hoje, tá? E eu tô pensando Em dividir esse vlog Em dois, né? Porque Sabe quando Vão vontade de falar Abrir a boca pra falar Então eu tô assim E é isso, gente Tá? É Lembrando Que quando eu chegar Na estação Eu Esperar pra vocês Um pouco, tá? E E bora, né? E bora, gente Curtir hoje Bora Vou falar assim Rafael, eu chego a sete Gente, o que acontece? Eu cheguei antes da sete Mas Até porque a estação É perto da minha casa Mas Melhor do que Chegar atrasado Enfim Agora eu tenho que esperar A Karina aqui Enfim É isso Quando ela chegar Agora pra vocês Tá bom, gente? Hoje o metrô tá normal Achei que ia Tipo assim Eu tinha que pegar o país Mas graças a Deus Tá normal, gente Por conta Que tá tendo reforma Como eu falei pra vocês Aqui em São Paulo Eu tenho essa Às vezes Essa palhaçada De parar os domingos Às vezes A gente quer sair no domingo E acontece essas palhaçadas Mas enfim É isso, tá? Eu tô Cheguei Olha aquela novidade de presente Tô muito feliz da Joel 5 da lojinha da Joel 18 quilatos Lojinha, me patrocina É, patrocina eu também A gente não pode contar Que a gente vai fazer hoje Novidades Novidades no canal Gente, a gente chegou Chegamos Né, Karina? Uh Que